Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Giramille Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili, mili, beijos Cabeça Cabeça, ombro, gê-lipé Gê-lipé Cabeça, ombro, gê-lipé Gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gê-lipé Gê-lipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gê-lipé Gê-lipé Olhos, gê-lipé Gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gê-lipé Agora sem cabeça E nem ombro Gê-lipé, gê-lipé Gê-lipé, gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gê-lipé, gê-lipé Agora sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Ombro, gê-lipé Ears e nose Shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head And shoulders Knees and toes Knees and toes Knees and toes Eyes and mouth Ears and ears and nose Knees and toes Knees and toes Now without the head The shoulders And the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth Eyes and mouth Ears and nose Toes, toes Toes Now without the head Your shoulders Your shoulders Your knees And your toes Now let's bring Everything back Ombro, gê-lipé Knees and toes Knees and toes Ombro, gê-lipé Eyes and mouth Ears and nose Ombro, gê-lipé Knees and toes Knees and toes Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você